Seja bem-vindo a aula 29 em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 38, página 22 do caderno do aluno, volume 3 do primeiro ano do ensino médio. Pois bem, essa é uma questão tirada da Unirio e ele diz o seguinte, na solução do sistema a seguir, o valor de x é, então ele quer saber quanto é o valor de x, quanto é o valor de x, então ele te dá esse sistema para a gente resolver, aqui a gente não tem espaço suficiente para fazer, então eu vou ter que fazer no nosso caderno de rascunho, então ele está dizendo que é log de x mais 1 menos log de y, então vamos escrever aqui, então log de x mais 1 menos log de y igual a 3 vezes o log de 2, tudo isso está na base 10. E ele diz aqui embaixo que é x menos 4y igual a 7, então vamos lá, então para resolver esse sistema aqui de equações, eu vou fazer pelo método de substituição, então vou fazer por partes, então a primeira parte que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai isolar esse x aqui deixando esse x sozinho, então x menos 4y igual a 7, então para deixar esse x sozinho, esse 4y negativo tem que ir para lá, então x vai ser igual a 7 mais 4y, então a gente fez a primeira parte que foi deixar o x sozinho. Então a segunda parte vai ser o seguinte, a gente vai substituir esse x aqui que está 7 mais 4y, onde aparece x aqui, então aqui no lugar desse x eu vou colocar 7 mais 4y, então essa vai ser a nossa segunda parte, vou até fazer de outra cor fazer de azul, então segunda parte, então vamos copiar isso aqui, então log de x mais 1 menos log de y, lembrando que tudo está sendo trabalhado na base 10, então todos os logs aqui estão na base 10, porque quando eu não especifico a base, a base é 10, então no lugar do x eu vou substituir o x por quê? Por 7 mais 4y, então vai ficar o log de 7 mais 4y mais 1 menos o log de y igual a 3 vezes o log de 2. Aqui dá para a gente fazer a conta, então o que vai acontecer? A gente vai fazer, vamos fazer devagar quase parando para não se perder, então essa ainda continua sendo a nossa parte 3, então vamos lá, então vai ficar log 7 mais 1 vai ser 8, então vai ficar log de 4y mais 8, certo? Esse 7 com esse mais 1 vai dar 8, menos log de y igual a 3 vezes o log de 2. Bem, aí o que acontece? Isso daqui, ele está na propriedade do quociente, certo? Esse log aqui, então esses caras aqui, eles estão utilizando a propriedade do quociente, então eu posso reverter isso, transformando eles, fazendo o processo reverso, tirando essa propriedade do quociente deles, fazendo com que eles voltem a ser quocientes e assim não aplicar a propriedade. Então eu vou fazer com que esses logs, eles voltem a ser quocientes, o que é quociente é divisão. Então esse 4 mais y, mais 8, está dividindo y. Deixa eu só fazer um pouco melhor aqui, isso está dividindo y, é igual a 3 vezes o log de 2, certo até aí? Então vamos lá, então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, uma vez que a gente tenha feito isso, é o seguinte, a gente pode, primeiramente, fazer uma simplificação, a gente poderia fazer a simplificação logo, ou a gente poderia simplesmente resolver isso aqui, primeiramente, que é o quê? Que é esse cara aqui. Isso daqui não é 3 vezes log de 2? O que significa que ele aplicou aqui a propriedade de potência, então a gente poderia retirar essa propriedade que foi aplicada de potência, certo? E esse log voltaria a ser o seguinte, seria log de 4y, então vamos fazer isso aqui para simplificar o processo, certo? De 4y mais 8 dividido por y, isso vai ser igual a log de 2 elevado a 3, e isso vai ser 8, então vai ficar log de 4y mais 8 sobre y igual a log de 8, certo até aí? Bem, então o que a gente pode fazer aqui nesse primeiro momento? A gente poderia separar os dois, os dois logs, certo? Porque isso daqui é a mesma resposta, certo? Essa resposta aqui, o resultado disso tem que ser igual a isso, então a gente poderia separar, e você vai perceber que quando eu fizer isso, vai ser o mesmo que cortar esses dois logs aqui, que cortar esse log e cortar esse log, certo? Perceba, novamente, como esses resultados vão ser iguais, o que eu vou fazer, percibe bastante atenção nisso, vai ser o mesmo que eu cortar esse log e esse log e sobrar o que? Sobrar 4y mais 8 sobre y igual a 8, é isso que vai sobrar depois, a gente pode fazer isso aqui, cortar, só que eu não vou fazer isso porque eu vou mostrar o porquê isso pode ser feito, certo? Então vamos lá, para mostrar isso eu vou precisar separar esses logs em duas partes aqui, então vamos lá, vou até escrever de outra cor, então vai ficar log de 4y mais 8 sobre y, isso eu vou chamar, vai ser igual a z, porque eu não vou chamar, eu vou chamar de outra letra, porque aqui eu já estou usando o y, então eu vou te dizer que ele é igual a z. Da mesma forma, eu vou dizer o seguinte, que log de 8 na base 10 também vai ser igual a z, porque os dois vão ser iguais? Porque o resultado é o mesmo, perceba, vamos imaginar que aqui desse, sei lá, 51, aqui também seria 51, então se aqui é z, aqui também vai ser z, porque o resultado vai ser o mesmo, compreendeu? Então o resultado aqui, que é z, vai ser igual a esse resultado, que também é z. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 10 elevado a y, 10 elevado a y não, aqui 10 elevado a z, vai ser igual a esse cara aqui, então 10 elevado a z, é igual a 4y mais 8 sobre y. Da mesma forma, eu posso fazer aqui, 10 elevado a z é igual a 8, então 10 elevado a z é igual a 8. Perceba, você tem z aqui, 10 elevado a z aqui, e você tem 10 elevado a z aqui. O que significa? Que esse cara aqui, esse cara aqui, é igual a esse. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, então vou até mudar de cor, ou então deixa assim, 4y mais 8 sobre y, vai ser igual a 8. Lembra que eu falei no início, lembra que eu falei, que se a gente cortasse aqui, e aqui o resultado seria, 4y mais 8 sobre y, igual a 8, é igual que eu tenho aqui, 4y mais 8 sobre y, igual a 8. Então, da próxima vez que você vê um log que está assim, da igualdade, as barras são as mesmas, e coisa e tal, você pode cortar esse log com esse log, e igualar o que sobrou, certo? E igualar os logaritmandos, então aqui é um logaritmando, aqui é o outro, então eu corto os logs, certo? e igualo os logaritmandos, certo? Beleza, uma vez que a gente tenha feito isso, agora a gente é capaz de resolver isso daqui, multiplicação cruzada, multiplico tudo isso daqui, aqui, e isso daqui, aqui, então vai ficar, 8 vezes y vai ser 8y, 4 mais y mais 8 vezes 1, então tudo isso vezes isso, vai dar tudo isso aqui mesmo, então vai ficar, igual a 4y, mais 8, então o que acontece, esse 4y, que é positivo, eu vou jogar ele para cá, ele vai vir para cá o que? Negativo, então vai ficar, 8y, menos 4y, igual a 8 positivo, devo 4y, pago 4y, fico com 4y positivo, igual a 8, esse 4y, vamos puxar para cá, que está multiplicando, vai vir para cá o que? dividindo, então vai ficar, y igual a 8, dividido por 4, e quanto é 8, dividido por 4? Isso é igual a 2, então a gente achou o valor de y, para achar o valor de x, a gente pega então, y vale 2, então a gente volta aqui, na nossa equação, que a gente destacou aqui, e a gente faz aqui agora, então, x vai ser igual a 7, mais 4 vezes 2, que y vale 2, então vai ser isso aqui, 4 vezes 2 vai dar o que? 8, então x vai ser igual a 7, mais 8, e quanto é 7, mais 8? então x vai ser igual a 15, então é que vai lá e vê, qual é a alternativa que tem 15, então a alternativa que tem 15, é a letra A, então essa é a alternativa correta, então essa foi a nossa aula de hoje, na próxima aula, nós vamos fazer o tema 4, o tema 4 é apenas duas questões, atividade 39 e 40, então na próxima aula, eu vou fazer a explicação e resolução do tema 4, assim bem como a explicação e resolução da atividade 39, então ficou com dúvida, poste os comentários, por hoje é só, fico por aqui e foi.